Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity. Qual desses cartões levam vantagem? Qual é o melhor cartão realmente do Brasil entre Santander Unlimited e sozinho o Black Merit? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenio Borba, eu falo de Minas Gerais e eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que eu acompanho esse canal Cartão de Crédito Alta Renda com o nosso querido amigo Leandro Vieira. Eu assisto as lives todos os dias e tenho aprendido muito, melhorado muito a minha educação financeira desde quando eu entrei como membro deste canal há cerca de dois anos. E hoje eu venho apresentar para vocês que seguindo as dicas do nosso querido Leandro, eu recebi o cartão Dux do BRB, do Banco de Brasília. O cartão Dux está entre os 10 melhores cartões do mundo. É isso aí pessoal, acompanhe o canal, siga as dicas do mestre que vocês só têm a ganhar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bem gente, estamos diante de dois cartões do Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity. E também ao Cicobi Black Merit. Todos esses cartões são cartões supremos, ou seja, é o teto máximo que você pode chegar dentro de uma instituição, no caso do Cicobi Black Merit, é o maior cartão da cooperativa. E o Santander Unlimited, Visa Infinity e Mastercard Black, neste momento que eu estou gravando o vídeo, na data de hoje. Então até essa data não temos outros cartões superiores a esses, referente ao Banco Santander e referente à cooperativa do Cicobi, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que apareça outros cartões do Santander e do Cicobi dentro de alguns dias e meses, e aí sim o vídeo ficar desatualizado perante ao que eu estou falando aqui agora. Mas neste momento, o que vale é esses cartões, o Black Merit e o Santander Unlimited, Visa Infinity e Mastercard Black. Vamos começar então pelo Cicobi Mastercard Black, para vocês conhecerem tudo que tem neste cartão e os benefícios também. Veja. Para adquirir o Cicobi Mastercard Black, você precisa ser cooperado do Cicobi e procurar uma cooperativa que trabalhe com essa versão suprema, o Mastercard Black Merit, uma vez que não são todas as cooperativas que tem essa versão de cartão, tá certo? A anuidade deste cartão é R$ 769,98. Você pode parcelar ainda em 6 vezes de R$ 128,33. O cartão te dá 5 cartões adicionais inteiramente grátis. A pontuação deste cartão é R$ 2,2 a cada R$ 1 gasto, e a validade dos pontos é 24 meses. Você pode transferir os pontos deste cartão para os programas parceiros. Tudo Azul, Latam Pass e Smiles. Para o Tudo Azul, a pontuação mínima para transferir é de 5 mil pontos, no máximo 100 mil pontos e múltiplos de mil. No Smiles, a pontuação mínima é 8 mil pontos, no máximo 100 mil pontos e múltiplos de mil. Latam Pass, o mínimo é 10 mil pontos para transferir, 100 mil é o máximo e múltiplos de 10 mil para transferir, tá ok? O cartão do Cicobi Mastercard Black, ele vem com o seguro do cartão grátis e ainda sorteios de prêmios grátis, junto a este cartão. Pago pela cooperativa Cicobi, você não vai desembolsar nada para ter este seguro que protege o seu cartão e você junto ao Cicobi, tá certo? Lembrando que nós estamos falando do Mastercard Black Merit do Cicobi. Lembrando que este seguro é proteção de perda ou roubo, então você não paga nada para ter este benefício junto ao Cicobi também. O cartão não cobra spread algum, o spread é zero. É um dos melhores cartões do país para você poder usar fora do Brasil. O spread deste cartão Mastercard Black do Cicobi é zero. É isso que vocês estão ouvindo, zero. E a taxa que ele usa para a conversão do dólar é o comercial, diferente dos grandes bancos de outras instituições que usam o turismo. Só para que você entenda, imagine o dólar fechar a 5.20, o Cicobi usará esta conversão. Já os grandes bancos usará o turismo, que pode chegar, por exemplo, a 5.40, 5.50, o mais caro. Então, ele tem uma conversão menor junto aos seus cooperados, que tem este cartão, o Mastercard Black do Cicobi. Um dos benefícios fantásticos deste cartão é o acesso às salas VIPs do programa Lounge Key. O titular é isento total. Os adicionais entram grátis e limitados. E os convidados também. Acessos ilimitados para o titular, os adicionais e para os convidados. Você não vai desembolsar nada para acessar a sala VIP do programa Lounge Key. Dá uma olhadinha como aparece o Mastercard Black Merit junto ao Mastercard Airport. Agora, os benefícios que o cartão tem junto à Mastercard Black. Veja. Sala VIP Lounge Key, titular, adicionais e convidados grátis. Sala VIP Guarulhos, grátis também, para os portadores do cartão Mastercard Black. Seguro de viagem, seguro médico, global service. Seguro de automóveis, cancelamento de viagem. Perda de bagagem, concierge. Boingo Wi-Fi. Price Cities, ofertas internacionais. Proteção de compra, seguro garantia estendida original. Roubo em caixas eletrônicos. E surpreenda a Mastercard, esses são os benefícios que o cartão Mastercard Black Supremo tem para você. Agora vamos conhecer o Santander Limited, Mastercard Black e Visa Infinity. Para ter os cartões Mastercard Black e Visa Infinity, o Limited Santander, você precisa ser correntista do Santander, Select e Private do Santander. Renda mínima, 40 mil reais para adquirir estes cartões junto aos segmentos. Isenção de anuidade, gastos mensais a partir de 40 mil reais ou mais por mês para isentar anuidade desses cartões. Ou ainda, negociando com o seu gerente ou a central de atendimento do Santander. Pontuação do cartão é 2.2 a cada dólar gasto e a validade dos pontos nunca expiram, junto ao programa Esfera do Santander. Anuidade do cartão é 1.290 em 12 parcelas de 107,50. Postei direito a 7 cartões adicionais totalmente grátis, junto aos cartões Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity do Santander. O cartão te dá acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key, o titular, os 7 cartões adicionais e 8 convidados por cartão. Ou seja, o cartão te daria acesso ilimitado para o titular, para os adicionais e 8 convidados por cartão. Se você tem o Mastercard Black, o Limiter e Mastercard Black e Visa Infinity dobraria então os benefícios. Ilimitado no Mastercard Black e limitado no Visa Infinity. Ilimitado para os adicionais os 7 no Mastercard Black, os 7 no Visa Infinity e 8 convidados por cartão no Mastercard Black e 8 convidados para o Visa Infinity, tá certo? O spread do Santander chega aí a 6% dependendo do uso do cartão fora do Brasil. E usa a conversão aí Turismo, que é uma das mais caras também, dando ao cartão aí um diferencial da primeira versão que eu acabei de falar do Cicobi, tá certo? Os seguros do cartão você tem que pagar, não é de graça, precisa pagar. O seguro custa R$19,90 e também tem um outro seguro que custa R$6,90. Geralmente eles cobram os dois seguros para cada cartão, tá certo? Se você tem nos adicionais, tem nos convidados, geralmente eles falam para o cliente fazer o seguro para todos os cartões adicionais e também para o titular. Então você imagina R$19,90 mais R$6,90 para cada cartão adquirido, tá certo? O cartão te dá acesso também com desconto ao cinema parceiro de Santander e teatros com desconto Santander também. Agora vamos entender separadamente o cartão Black e tirando o Visa Infinity. Então eu vou tirar o Visa Infinity e vou deixar apenas Black com Black. Por que isso? Porque existe a possibilidade de alguns clientes terem apenas um cartão do banco, Mastercard Black e Mastercard Black, tá certo? O cliente pode não ter a possibilidade de ter o Visa Infinity nesse momento. Então vamos pegar esses clientes que tem apenas a versão Mastercard Black, que não conseguiram ter o Visa Infinity. Você observa que a anuidade dele sozinho contra o do Cicobi Merit é mais caro. Os seguros do cartão do Santander é cobrado, o do Cicobi é totalmente grátis. O spread do Cicobi é zero, o do Santander chega a 6%. A taxa de conversão do dólar, o Santander usa o turismo mais caro contra o comercial do Cicobi. Os benefícios do Mastercard Black ambos são iguais, idênticos, não muda nada. Acesso à sala VIP do Mastercard Black é a mesma coisa para o Cicobi, a mesma coisa para o Santander Limited. O que diferencia literalmente um para o outro é a quantidade de acessos que tem 7 adicionais para o Limited contra 5 do Cicobi grátis. 7 grátis Santander, 5 grátis o Cicobi. Outro diferencial é acessos ilimitados para o titular adicionais e convidados. O Cicobi tem, o Santander tem também, porém é limitado a 8 acessos por cartão convidados. Tá certo? Então, neste caso, o Cicobi ganharia também. A validade dos pontos do Santander Limited é nunca expiram do Cicobi 24 meses. A pontuação é igual 2.2 para cada um. Diante disso, você dá para observar que o Cicobi Black Merit leva uma vantagem perante ao câmbio, perante ao praticado entre comercial e turismo, perante ao benefício do seguro totalmente grátis e acessos ilimitados titular adicionais e convidados. Você não precisaria ficar contando quantos convidados eu levei durante o ano, se pode ou não, se eu vou pagar a tarifa de entrada ou não. Diante disso, você vê a anuidade do cartão do Cicobi é mais barato, Então, você vê aí 769,83 contra 1290 do Santander. Neste caso, se eu deixar apenas um cartão contra um cartão, o Black Merit do Cicobi desbancaria esse cartão, o Limited, devido a essas comparações que eu estou fazendo. Quando eu coloco os dois cartões juntos, aí a coisa muda de figura. Quando eu coloco duas bandeiras juntas para enfrentar o Black Merit, aí as coisas mudam de figura. Eu teria o dobro de benefícios que eu acabei de falar perante ao Santander Limited Mastercard Black. Como, por exemplo, eu teria acessos ilimitados do titular, adicionais e 8 convidados pelo cartão Mastercard Black. No Visa Infinity, eu teria a mesma coisa. Então, 8, 8, 16 convidados se eu tivesse com esse cartão. Eu acho que é difícil alguém levar mais que 16 pessoas que não seja portador do cartão para viajar. Então, está aí o dobro de benefícios perante a dobradinha Visa Infinity Mastercard Black. Outro benefício são os benefícios do Visa Infinity, que o Mastercard Black não tem. O Visa Infinity teria, também te daria uma possibilidade, com seguros de viagem e outros benefícios que eu vou falar já já para vocês, perante o Visa Infinity e perante ao Mastercard Black. Quando eu consigo a dobradinha dos cartões do Santander Black Infinity, então eu pagaria apenas uma anuidade. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, R$ 1.290 e dividir por 2, eu pagaria, então, R$ 645 para o Black, R$ 645 para o Visa Infinity, ficando com anuidade menor que o do Cicobi Black Merit. Os benefícios do Mastercard Black e do Santander, o limite, é esse. Sala VIP Lounge Key, limitado, titular, adicionais e 8 convidados. Sala VIP Guarulhos, grátis para os portadores dos cartões Black. Seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boingo Wi-Fi, price cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixa eletrônicos e surpreenda Mastercard. Agora, veja os benefícios do Visa Infinity. Visa Infinity Sala VIP Lounge Key, titular, adicionais e 8 convidados por cartão. Concierge, free wallet, aeroporto, visa luxury hotel, veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem, serviços de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original, esses são os benefícios do seu Visa Infinity do Santander Unlimited. Dando ao Santander Unlimited, Mastercard Black, Visa Infinity juntos, a melhor opção de ter os cartões Black Infinity juntos da bandeira Mastercard e Visa. E aí o Santander, ao meu ver, levaria vantagem referente ao Cicobi, mesmo o spread sendo melhor e mesmo o Cicobi não cobrando seguro, o Santander teria outras mais vantagens, como por exemplo, sendo o cliente Select, poder fazer saque nos caixas do Select, fora do Brasil, sem pagar a taxa de saque, que geralmente é cobrado aí, entre 3, 4, 5 a 15 dólares por saque. O do Cicobi cobraria se você fizesse saque nos caixas, nos ATMs, fora do Brasil. O do Santander, usando os espaços Select, você não pagaria nada usando os seus cartões Santander Unlimited, Mastercard Black ou Visa Infinity, ou outro cartão do Santander Select, tá certo? Mas, seria outros benefícios que teria para ser cliente Select. E além de ser um cartão de um banco internacional, então o Select também ganharia neste quesito. Lembrando, quando eu coloco os dois juntos, a anuidade dos cartões diminui e os benefícios aumentam drasticamente perante a bandeira Visa e perante ao Mastercard Black. Aí, neste quesito, a dobradinha Mastercard Black e Visa Infinity, ao meu ponto de vista, é o melhor, tá certo? Pessoal, tá aí pra vocês a comparação do Mastercard Black e Santander Unlimited, Visa Infinity, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Ivan Santos, um grande abraço. Richard Paiva, um grande abraço. Carlos Roberto Araújo, um grande abraço. Luiz Felipe Santos, um grande abraço. Eilton Ribeiro Velho, um grande abraço. Aline Alves, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau.